A CIDADE NO BRASIL Zangada fica com a cara desse tamanho Quando alguém lhe pergunta não vai se banhar Carota que vai à praia e não toma banho Pequine, bem pequenininho, só para as pernas mostrar Zangada fica com a cara desse tamanho Quando alguém lhe pergunta não vai se banhar Dando show de rebolando, andando pra lá e pra cá Queimando o seu corpinho, mas nada de se molhar Garota, pra você não precisava Existe água no mar, na areia você se banhava Peri-ri-ri, peri-ri, sap-saba-dap-dap-dap A CIDADE NO BRASIL Dando show de rebolando, andando pra lá e pra cá Queimando o seu corpinho, mas nada de se molhar Garota, pra você não precisava Existe água no mar, na areia você se banhava Deixas a minha salva Não quero mais tua amizade Não quero mais tua amizade Tanto amor te dediquei Agora procura mais tua amizade Que eu já te amei Siga-se outro caminho E não voltes mais aqui Já não és meu benzinho Nem a mesma que perdi Não quero mais tua amizade Me fizeste sofrer Tanto amor te dediquei Agora procura mais tua amizade Agora procura mais tua amizade Amém